Olha pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, agora a gente vai, eu vou né, agora eu vou lá no seito do Luciano Rafa, vídeo aqui no campo, tô indo lá, gente, a gente vai de moto, o carreteiro tá ali todo triste, ó, porque ele não vai poder ir com nós, porque a gente vai de moto, a gente tá só com uma moto aqui, gente, aí ele tá triste, vai a bronca, aí eu vou aqui com o Luciano, vamos lá, aí eu vou gravar um pouco pra vocês, certo? E a Luciana vai vir um outro sítio, gente, Luciano, eu vou achar ali, ó, vai me levar pra gente ver um outro sítio, né Luciano? Deus te abençoe, agora vamos para a aventura, e é isso, agora é só a aventura, e é isso, a cabeça de mototeira fantasma, e é isso, gente, vamos lá, olha a pessoa, só a treta que parou aí, deve ser, soltou aqui, ó, Ela não tá dando tempo pra gente ganhar a moto, não, gente, porque ela tá só soltando, ó, lá embaixo, felizmente, a corrente dela tá soltando, e o Luciano acabou de sair do outro fundo, tá vendo? Olha lá, o Luciano, olha lá embaixo, o que é uma série, então, soltado aqui, viu? Olha lá, o Luciano, o Rodrigo, eu senti no campo, Ele tá torrando aqui na fraude, não por ele, tá fazendo? Agora vamos aqui, no fundo, Certo, não, é, no grau, Desaceração, Pois é sério, gente Agora gostei de ir em cada um lugar Aqui em perto da nossa cor A necessidade de seguir viagem Olha como está aqui Super, super feio Olha pessoal, voltamos Porque a moto está com a corrente saltando É isso que fala, saltando, saindo É, a corrente tem problema Aí não deu, a gente voltamos Agora a gente vai pegar o carro e vamos de carro Olha lá, agora nós vamos resolver de carro A moto tem problema E é isso daí, gente Então daqui a pouco voltamos Daqui a pouco chegamos no sítio, não é Luciano? É isso aí Mais uma vez vou falar para vocês Estou indo ver um outro sítio Tem gente que fala assim Ah, ela está só vendo o sítio Não vai comprar aqui, não sei o que, não sei o que Gente, vocês não imaginam que a Luciana já aprontou Né, Luciano? É isso aí Novidade Cenas dos próximos capítulos Vocês vão se surpreender E é isso Então eu estou indo ver um outro sítio Né E é isso daí, vamos ver Boa tarde, irmãzinha Tudo bonzinho, né? Então agora o Luciano vai guardar a moto ali E a gente vamos sair de carro E é isso daí Daqui a pouco eu volto com vocês E é isso aí Vamos lá. Olha pessoal, estamos chegando aqui no sítio, né Luciano Rocha? É isso aí. Ele está me trazendo aqui gente, para ver o sítio aqui, fica próximo do sítio do Luciano. Olha, o cachorrinho já viu, o cachorrinho. Estamos chegando no sítio, olha. Olha, a estrada veio na porta. Chegamos no sítio gente. Eita mãe, pelo jeito é grande. Estou vendo se está bom aqui. Olha pessoal, achei que esse era o sítio, mas não é não. É um outro. A gente vai lá. Olha que lindo, Luciano, esse galo. Gente, eu não sei o que é que tem, que os cachorros gostam de mim, olha. Olha, meu amor, você gostou de mim, foi? Gente, ele está só me lambendo, olha, o amor. Olha isso gente, vê se eu aguento. Eu acho que eu sou doce, esse cachorrinho está me querendo. Pesadeu, Luciano, olha que lindo esse galo. Olha que lindo, Luciano. Eu amei esse galo, o homem não vende não. Gente, que sítio da hora aqui, olha. Mas não é isso que está vendendo não. Não é, Luciano Rocha? Não. Olha, esse sítio é do moço que está ali fechando as portas, que ele vai com nós. num sítio que está vindo aqui, olha. É da hora. Oi? É para cá que engana, cara. Puxa. É, para cá que engana. É, para cá que engana. E o porquinho? O porquinho da gente, tá bom. O senhor quer. Nossa, eu sinto que é bom, viu? Sítio grandão. O senhor ali, olha. Está grande, cara. Está grande, cara. Ó, água aqui não é problema. Vocês estão vendo. Gente, eu fico toda feliz quando eu chego no mato. Eu sei que tem gente que fala, ah, você só fica gravando os matos, que não sei o quê. Gente, mas eu amo, viu? Olha aqui, tem muita terra, gente. Vai até lá em cima. Bem grande. Para quem gosta de roça que nem eu gosto, que nem o Luciano Rocha gosta, gente. Rapaz, a gente chega assim e fica toda feliz. Bom demais da conta o sítio, não? Olha os coquinhos, miudinho, ó. Coloca no cuco. Vamos lá. Vamos lá no sítio que ele falou que está à venda. Aí eu vou lá dar uma olhada. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, de novo ela vai ver outro sítio. Gente, sim, eu estou indo ver outro sítio. Por que eu estou indo ver outro sítio, gente? Porque tem gente, né, que... Olha que coisa linda esse coquinho, gente. Que coisa mais linda. Eita, nós. Tem gente que... Olha, pessoal, que coisa linda. Bem baixinho. Isso aqui, olha, tem uma cacimba. Olha, tem uma cacimba. Cuco aqui não é problema, está vendo? Olha isso. Então, olha lá. Então, o que acontece, gente? Tem gente que fala assim, mas a Lucinha está gravando de novo em outro sítio. Gente, sim, estou gravando aqui nesse sítio. E vou mostrar para vocês o sítio que está à venda. Por quê? É bom a gente gravar. Por quê? Tem muita gente que quer comprar, né? E não sabe, né? Por onde tem umas terras, um sítio, uma chacra para poder comprar, não é não? E eu fazendo o vídeo, gente, postando aí os meus inscritos aí, ver. E vai se interessar, né? Vai ficar... Fica mais fácil, né? Para a pessoa comprar, né? Por quê? A Lucinha está divulgando. Por quê? Eu estou gravando e postando no meu canal. E eu tenho muitos inscritos aí, gente, que gostam de... de sítio, né? Aí o que acontece? Eles veem aqui o vídeo, aí eles veem o sítio e acabam gostando. E já pensou? Vamos comprar um sítio aqui próximo da Lucinha Rocha? Próximo da Ricardo Embaixadinha, próximo do Sansão Show e do Luciano Rocha, Vida Simples no Campo. Gente, eu acho que esse é o sítio, ó. Olha a quantidade de laranja do outro lado, gente. Olha isso. Que coisa linda. Esse deve ser o sítio. E é vizinho com o moço lá, ó. O outro sítio é ali, está vendo pertinho, ó. A divisa desse sítio é aqui, ó. Nossa, se for esse aqui, ó. Com certeza é esse. O pessoal aqui, gente, planta muito coco. Por que será? É uma região linda. De coco. Ô, Luciano, é pra cá? O sítio é esse? É pra lá? Ah, é vizinho? Ah, gente, o sítio não é esse não, viu? É depois desse aqui. O sítio que eu estou indo lá ver, ele é vizinho desse. Eu não sei por que ele se planta tanto coqueiro, gente. É muito, muito coco. E legal, o caminho daqui, ele não fica... Se chover mesmo, não fica liso, ó. Que é na areia, ó. Que da hora. Vocês estão vendo a quantidade de coqueiro? Não sei se eles vendem, devem vender, né? Por isso que eles plantam bastante. Então é isso, gente. Vamos lá, né? Tá quente, pode dar um chicote. Nossa, esse sítio aqui é legal, viu? Olha a quantidade de coco. Coco é bom fazer suco. Quem aí já tomou suco de coco? Suco de coco é muito, muito bom. Olha a quantidade de abacaxi, ó. Olha a quantidade de fiação de coco que tem perdido no mato. A casinha aqui, ó. Que da hora, gente. Fica no meio da floresta a casa, ó. Que tudo. Olha pra aí, que da hora. Casinha fica aí, ó. No meio da floresta. Oi? Eu gosto. Eu gosto. Assim, a matinha fechada, que nem tá aqui. É gostoso, né? Não, não. Não tem matas, não. Não tem capacidade de cavar, assim, não tem matas. É? É. Vai fazer nada com ela. Dá pra ter gente de carro, você, pra cá. Nada, a estrada é toda boa. Eu deixei lá, pra gente filmando. Já dá ele. Do pau pra lá, já é ela. Ah, é? É. Deve ficar de azul aí. Ah. Olha lá, um pranto de laranja. É laranja cravo aí, será? Caralho. Caralho. Pessoal, estamos chegando no outro sítio aí, que tá à venda. Eu vou gravar pra vocês, postar esse vídeo no canal, e os interessados aí, gente, é só entrar em contato com o moço, viu? Ó, daqui, dessa biazeira, a divisa. Começa aqui, ó. Desce essa biazeira pra lá, começa o sítio. O sítio que tá à venda, que eu tô indo olhar agora. E eu gostei do caminho, ó, que é só terrinha, ó, pedrinha. Ele não vai ficar atolando no inverno. Uh! Uma cobra! Oi? É grande? Ela se escondeu lá dentro. Caralho, gente, olha como é que é a terra aqui, ó. Assurda. Tudo isso... Subindo lá pra cima. Olha, gente, como é grande. Vai lá pra divisão da minha, ó, lá. Vai pra divisão da minha, ó. É mesmo? Vai-se embora por aí, ó. Todo aquele matagalá vai pro outro lado. Eita! Começa ali, mano, olha aí. Da beira do brejo, ali. Começa da beira do brejo, ali. Eita, é grande. Sobe, vai embora. É mesmo? Só de chegar aqui eu já gostei. Já, irmão? Já. E o carrinho chega na porta, mano. Gosto de galinha. Olha esse pé de limão. Tá, Iti? Que coisa linda, gente. Olha que limão lindo. E ele tem as folhas limpinhas, né? Olha, gente, não cria mofa. Coisa linda. Aqui sim, ó. Olha, vale a pena, ó. Lá na minha chácara tem, mas as folhas tudo zoadas, gente. Cada limão Taiti, tamanho de uma laranja. Olha lá, gente. Que coisa linda. Não. Esse é o primeiro pé de limão que eu vejo lindo assim, limpinho. Olha um monte lá pra baixo. Gente, é um plantio aqui só de limão Taiti, ó. Só de limão grande. Só o tamanho de uma laranja, ó lá. Quando eu for embora, eu vou passar aqui e vou roubar dois. Olha lá, uns grandão lá embaixo, ó. É. O tamanho de uma laranja. Grandão. Vou roubar. Gente do céu, que coisa linda. Pega emprestado. Hã? Pega emprestado. Emprestado, é. Depois eu devolvo o limão pra mulher. Gente, é um pé de cajá. Olha, Luciano, um pé de cajá ali, eu acho. Os cocos já estão esperando o carro. Olha, os cocos ali, é. Esperando o carro pra levar. Eita, o açude pra criar tilápia. É mesmo? Gente, água aqui não é problema, olha. Tá aqui esse sítio bonito danado. Olha a quantidade de coco que ela separou, ó, pra vender, ó. Tá esperando só o carro, ó. Pra levar, tá vendo, gente? Ô, Luciano, pra lá já é outro vizinho? E aquela casinha lá? Ali já é outro vizinho. Aquela casinha pra lá? Aí já é outro vizinho. Aí dá casinha pra cá e dá aqui, ó, ainda. É. Olha o vizinho. Olha a parcela pra vizinho, né? Não, não, vem. Entra pra cá. Aê, meu irmão. Opa, tudo bom? Tudo bem, gente. Sabe aí. Entra pra cá, meu. E aí, tudo bom pra gente? Tudo bom, gente. Tudo bom, gente. Graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom, gente. Graças a Deus. Entra pra cá, gente. Eita, que açúcar da hora, Luciano. Gente, tem duas mil tilápia aqui, ele falou. Que da hora, gente. É muita terra. Vai lá pra cima. Pé de jombo. Oi? Passa tilápia aí. Olha, a pessoa é grande aqui, ó. É um açudinho grande, não é, não? Olha esse tilápio. É um monte, ó. Coisa linda. Gostei desse açude. Não é da hora? Grandinho que só. Grande, olha lá. Vai lá pro fundo, gente, ó. É enorme, hein? Olha o monte, que bonitinho. Que gado do que assim, não que assim. Oh, pessoal. Esse é tão lindo, olha. Líde mania. Que coisa linda. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, vai lá pra cima. É muita terra. Muita terra. Chega a ver de carduma. É, olha. Aí eu botei dois mil peixes aí dentro. É mesmo? É. Só tilápia? É tilápia. É daquela grandona assim. Grandona, olha. Eu comprei novinha, tão grandinha. É, é. Aí eu botei, olha. Tem bastante. É muita terra aqui, viu? Ó, gente. Tudo isso faz parte do sítio. Tem bastante frutífera. Muita laranja. Muito limão. Taiti, mangueira, coca que não é problema. Que tal aqui no fundo? Dá pra fazer um belo de um galinheiro. Ele já tem galinheiro lá no fundo. Ô, ô. Vamos ali comigo, ô carreteiro. Ô, moço. Oi. Posso ir lá no fundo? Pode. Lá não tem galinha não. Galinha de mim, eu tiro as galinhas dele. Eu só sei. Isso aqui é um chiqueiro que quando elas estão cumprindo de novo. Põe aqui, né? Eu boto elas aqui. Ali é uma caixa d'água, tá ali. Tá bom naquela caixa. Sim. Aqui eu tenho tudo. Tem roçadilho de roçamato. Aqui é um riacho. Um riacho. É. Aqui é um riacho. Aqui, as outras que lá podem estar ali. Riacho muito bom, viu? É. Agora aqui é de renaverão. Não seca não, viu? É mesmo. A água vem direto da fonte. Direto. Sem arantanada tudo. Vem direto. Essa laranja cravê é doce? É não. É azeda? É azeda. Posso pegar essa? Pode. Mas não presta não. Não presta não, moço. Não presta não. E aquelas ali, grandona? É que tu presta, tô bebendo. É mesmo? É. São azedas. Azedas, azedas, azedas. Aí eu tô... Mas não, não, pê, tá bom. Mas eu gosto de azeda mesmo. Eu chupo com limão, com sal. É a minha avenda. É. Porque ela acaba vindo, né, irmão? É, então... Eu chupo azeda mesmo pra fazer... Com sal, sabe? É. Gente, olha lá. Pé de laranja cravo. Tem vários. Essa daí tá bem amarelinha, moço. É, tá fofa. Olha. Pera aí, meu. Tá. Olha aqui. Tá bichinho aí. E aí? Provou? Não. Olha, irmão. Sai de corra de colhada pra galunhinha de pele, ó. Galunhinha de pra crepe. Nossa, tá doce, moço. Tá boninho. Gente, olha a fartura aqui, ó. Aqui o moço tá me dando aquele laranja. Olha isso. Olha isso. Caranja cravo. Cada um é gigante, ó. É. Tamanho da mandalucinha. Olha, gente. Cada um é gigante. Lá já cravo. Vamos acabar de chupar agora. Agora o pé de coco tem muito, ó. Tem muito. O senhor vem dos coqueiros, né? Vem, eu vendo. Vem um moço pegar aqui. Não, vem. Quando eu quero, eu venho. Quando eu não quero, eu levo pra rua pra vender. Ah, é mesmo? É. Eu levo pra rua. Olha o tio que eu levo. Olha que da hora. Você não freta, meu irmão? Eu levo carro, eu não levava, né? Ele freta carro. Ah, você freta carro, né? É. É quatrocentos pés em coco, não é? É muito coco. Quatrocentos pés? Quatrocentos. É, isso aqui é tudo da vida. Desculpe perguntar, mas o senhor vende... Olha quanto um coco aqui. Aqui. Pra entrega. Pra entrega, é um real. É um real? É. Ah, dá pra tirar pelo menos o dinheirinho pra pagar a luz, né? É. Dá energia. Dá energia. Agora eu levo pra rua, aí dá pra vender a dois e a muito cinquenta. É mesmo? É. Se o senhor levar, o senhor vende a dois e a dois cinquenta. É. Aqui é o galinheiro, né? Galinheiro. É. Aqui, a ver, eu quero engordar a galinha. Você que eu levo a laranja? Hum? A laranja. Chega lá. Olha, pessoal. Que da hora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a senhora vai olhar a mata aqui, ó. A mata aí. A gente tem jaca aqui só, viu? Sério? Jaca dura, mole? É, dura, mole. Todo tipo. Segura aqui. Agora tem muito tempo. Porque hoje a sexta-feira está correndo, né? A gente tem que ver daqui, né? Porque eu vou pra rua amanhã, ó. Isso aí. Aham. É. Amanhã é sexta, né? Aqui, ó. Já tirei coco por aqui, ó. Oi. Oi, gente. Derra pra trabalhar, eu tenho. É, olha lá, gente. Ele tirou os coco aqui pra levar pra feira. Oi. Olha aqui, onde eu descartei por cator. O senhor trabalha sozinho aqui, moço? É. É mesmo. Sozinho, é. Agora, a vez que eu tô com trocadinho, eu boto os trabalhos. Sei. É. Quanto o senhor tá pedindo aqui? Até eu tô pedindo 170. 170 mil? É. Quantos hectares de terra tem aqui? Agora tudinho. Tem 10 hectares. Mais de 10. É. Só estaca, tem roçadeira de roça-mato. Tem... Tem... Agora eu vejo com tudo, né? Sim. Com tudo, com tudo. Porteira fechada. É. O senhor vai me levar pra onde, moço? Aqui é uma bica, ó. Aqui é uma bica, aqui. Bica. Aí eu achei que desmanchei. Bica? Sim. Aqui eu desmanchei a bica. Aqui, ó. Tô com medo de cobre. Como é? Eu desmanchei. Aqui era tudo limpinho, patinho. Tudo limpinho. Aqui era tudo limpinho, ó. Aqui, ó. Os canos. Nossa, uma bica aqui é da hora, hein? Aqui, ó. Nossa. Você não tem cavalo? Nossa. Com essa... Agora... Olha. Não tem cavalo. Aqui, esses canos aqui vêm da mata. É, tem um poço lá que é água mineral pura. Vem de lá de cima. É lá de cima. Olha aqui os canos. Os canos. É bem limpinha essa a água. Você vê, ó. Olha como ela é. Olha que água boa, gente. Olha. Olha. Tá vendo? Vem lá da mata. Vem da mata. É. Agora, é. Vem ver no verão. Tem gente que vem pegar água. É mineral ela. É mineral ela. Vem de lá de cima da mata. É. Água boa. É boa. Aí tem a outra também, que é de água. Vem lá da mata também. Vem lá da mata também. Aham. Aí, a água aqui não é problema. Não. Aqui é de inverno e verão. Aqui não deixa a perreira. E ainda tem essa fonte aí, ó. E ainda tem essa fonte aqui. Eita, que benção de Deus. Agora não seca não. Não seca não. Não. É de inverno a verão. Muita gente vem pegar água aqui. Que coisa boa. É. Olha a parcela sua, é boa quando tem água. Quando tem água, é verdade. Né? É. Ela sem água já não é para fazer. É. Dez hectares de terra. É. Dez hectares. Dez e tudo. Já quase estou. Eu estava na África, aí eu cheguei... Ó, gente. Vai lá para cima lá, ó. Mas eu não vou para lá, porque é muito longe, né, moço? É. É na mata ali. É na mata. É muita terra, ó. Sobe lá para cima, ó. Agora aqui, ali a senhora for para matar, a senhora só vê passarinho. Só passarinho. É, de manhã umas latas dele de passarinho, uma cantadeira, viu? É. Dá para criar boi aqui, né? Dá e muito. E muito, é. E muito. Não faz água, não. Olha para quem gosta de criar boi. Aqui está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, né? E já tem parte para ele, viu? Sim. Aqui tudo é capim para dar. Olha o patinho. Aqui tudo é capim para o gado, ali, ó. Eita, nós. Olha a gente até dessa parcela, viu? É mesmo? É. 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 Aqui é a outra mangueira, olha. Aqui vem da mata, olha. Outra mangueira? É. Sim, olha lá, gente. Vamos amortelhar lá. Vamos amortelhar. Levar para lá. É de aguar. Olha ela aqui, ó. Isso aqui é outra. É outra. Não é que vai para casa, não. Aqui já é outra. Mangueira grossa. É. Aqui é o galinheiro, cajueiro, coco. Aqui não é problema. Aqui é o tabaco sem sol, estou bem, né? Aqui, ó. Qual que é o negócio que roda? Isso aí. É. Aqui é o galinheiro, olha. O galinheiro é bom. A sua vizinha ali é bonzinha. Tem o vizinho próximo. Tem dois mil peixes aí dentro. Gente, ó. Vou chupar laranja. A senhora comprei essa parcela aqui. A senhora, ó. A senhora, a senhora, a senhora, se levantou um dia para outro. É, meu irmão. Só o sol vim aqui, só o sol vim aí agora. Aqui não falta nada para a gente, não. Olha só estaca de cimento, olha. Tem mais ou menos a parte de... Porque está toda cercada por lá, olha. Sim, tudo cercado. Cercado. Tem umas seis rolas de arame esparpado. É mesmo? É. Ali tudo, está vendo aquela cerca ali, olha? Estou. Ali é tudo arame. Os arames, porque eu tirei umas estacas, os arames estão todos no fundo, tudo novo. Sim. E ali para baixo, aqui tem arame mesmo. É seis rolas daquela grondona. Seis. Seis rolas grandes. De arame esparpado. De arame esparpado. É. Naquele lado, ali está cercado até em cima ali. Porque daqui não dá para ver não. Lá pela estrada, olha a moto. Onde está? Aí está tudo cercado. Agora lá em cima, na cana, se a senhora pular, porque não dá tempo agora. É. Mas doutora, com a senhora vim, nós vamos lá para cima. A senhora vai no cavalo, a gente vai de pé. Aí pronto, tem um anchan lá em cima. Tem água também lá. Olha, para quem gosta de criar gado, menino, dá a primeira. É mesmo? É. Primeira. Olha isso aí, é tudo para pintar a gado. Porque todo ano eu apranto milacinho. Nessa aí, olha. Sim. Mas dá um milho, viu? Dá um milho. Aí pronto, aí eu... Eu digo, vou deixar... Criar o mato para a gada. Daí porque a pessoa vim comprar, aí vê. Dá uma casa boa, estou bem ali em cima. Eu já fazia uma casa ali. Hum. Aí minha velha só veste doentada. Aí eu também já estou nessa idade. Eu digo, sabe do que eu vou é vender, vou é descansar. É verdade. Vou descansar. Aqui é para a pessoa como se pôr assim. Para a pessoa que tem... Que tem família nova, que nem esse menino aí. Tem tempo. Está entendendo? Que tem tempo, né? Tem vapor de trabalhar, tem um trocadinho para... Isso é nova, é. Não é isso? É. Aí dá para trabalhar para aquilo. Agora essa senhora comprasse isso aqui, e a senhora... Então nunca mais quer dar fim, não. Olha, quando eu quero coco aqui, eu dou para os outros. A gente toma água. Aí eu fico aprontando ainda, olha. Pede coco, por favor. Estou me sentindo na praia com esses coqueiros. É muito coqueiro. É muito coqueiro. É muito coco. E ainda estou aprontando. Estou aprontando ainda. Aí amanhã é dia de eu ir para a feira. que eu vou para a feira, eu vou no sábado. Negocei na sexta e no sábado. Hum. Aí é um pé de manga daquela... Daquela grandona. Boa, viu? A pessoa não chupa uma manga dessa só, não. A bicha é grande. É grande. É. Manga boa. A sua laranja aqui é muito boa, viu? É. Ela está doce. Ah, pois está bom. Está muito boa. Ah, pois está bom. Eu quero muito pé dela aqui. Agora a gente tem muito pé. Mas não está botando, não. Hum. Porque eu comprei, aprontei e está para lá. Olha a pessoa aqui. Já é a água dela. Olha a torneira. Olha. Eu vou abrir aqui, olha. Abrir. Pronto. A água já saiu. Quer ver aí? Ela vai sair aqui. Vem lá da mata. Vem da mata essa água. Está vendo, pessoal? A água aqui não é problema, não. Ela vai chegar. A água aqui tem por todo lugar. Já chegou. Já chegou. Ela vai vir com pressão. Olha. Já chegou. A mulher está assim. Olha que já chegou. Está aí mesmo. Uhum. Olha. A água aqui tem para pôr água na outra, não é? É, tem. Essa aqui é para goar. É para botar o sensor aqui. Aquele sensor. Uhum. É porque ele lá está vazando. Eu conheço quando está vazando. Olha. Está aí lá. Vem lá da mata, olha. Aqui é que não faz ter água. Olha. A parte lá tem de água. Tem tudo, né? Tem tudo. Ali embaixo é tudo seu também. É. Até naqueles coqueiros lá, olha. Até naqueles coqueiros. É. Até naqueles coqueiros. O coqueiro para lá já é de outro. Para cá é mesmo. Aham. Rapaz, é grande, viu? É grande. É isso que eu digo a senhora. Olha aqui para a pessoa que... Que tem um trocadinho. Que tem família. É. Tem que ter família grande, né? Para morar aqui. Perfeitamente. É. Mas só eu ia ver. Uhum. Né? Isso. Só eu ia ver. Aí só o senhor ia ver não dá, né? Isso. Verdade. Ali é outro riacho, viu? Tem outro riacho do outro lado, né? Ali é outro riacho grande ali. Depois a gente vai lá. Depois eu ia mostrar. Vamos aqui olhar o outro. Está vendo, pessoal? Muito bom o sítio dele, viu? Muito, muito bom. Aqui é a casa, ó. É. Aí é a casa. A internet aqui é boa? É boa. É. Aqui é uma casinha boa. Pega a televisão todos aqui. Ali é os peixinhos. O peixe é mais para a senhora do outro. Oi, irmão. Vem olhar. Ô, mané. Depois tu leva ela para olhar o riacho. Vamos lá. A nossa corria aqui está calentada. Prontíssima. Hum. Olha. Quantidade de peixe. É o que eu vou passar aqui, irmão. Dentro do mato. Ninguém vê nem essa casa. É. É. Mas, mãe, isso aqui é um... Isso daqui há dez meses tem peixe aqui da quase dois quilos. É verdade. Eu venho direto, não é, mãe? É. Vendo direto. Eu disse a ele. A gente entrega isso. Olha para a irmã. Porque a ver... Olha, o galego. A ver a sua ver é doente. Eu estou bem. Isso é para quem... Eu estava dizendo a dona Maria aqui. Para quem tem... Saúde. Família grande. Saúde. Aqui é que é o lugar de morar. Tenho quatrocentos de pericoco. Vou dar a área aqui, né? Oi. Oi. Olha a fã dela. Olha, pessoal, o tamanho dessa laranja, gente. Olha isso. Laranja cravo, ó. Que coisa linda, gente. Hum. E é doce, viu? Ele falou que era azeda, mas não é não, viu? É doce, irmão. É doce. A ave Maria é muito boa. Mas isso aqui era tudo laranja, porque agora deu um inverno muito perto. Ela morreu, mas pede laranja. Mas era bastante, né? Mas era bastante. Olha. Pode mostrar, senhora? Pode. Olha, laranja aqui, abacaxi. Tinha bastante. E maracujá nessa terra dá, dá de você tirar de carrada. Eu ali atrás era tudo abacaxi. Olha, irmão. Olha, irmão, abacaxi aqui eu tiro desse tamanho, dessa gostura. É mesmo. Abacaxi, é. E dá, dá abacaxi. Olha, abacaxi, maracujá e laranja, esse é a terra. Esse é a terra. É porque eu desempregada e não trabalhei mais. Meu marido não trabalhou mais. É por isso que eu tô querendo vender. Mas dizer que eu vendo com... Que é urgente, né? Daqui a dez meses você vai ver peixe aí. Peixe que tá lá para trás aí. Você pega aqui o peixe, passa dois... O açude aqui é grande. Tem? Nossa, aqui é açude grande. Não faz nem um mês que eu vou ter esse peixe aqui. Vai estar vendendo hoje. Você contratou a máquina, foi para abrir? Foi. Desculpa eu perguntar, quanto tu pagou para a máquina para fazer isso? Rapaz, 170 a hora. A hora? Foi mesmo. Foi. E é porque é uma máquina que vende coisa. Se for uma máquina, partiu por 200 a hora. A hora, né? É, 220 a hora, né? Mas aquele ficou o que? O dia para fazer? Passou mais. Mas veio duas vezes. Um dia, uma treva de hora, podia ser duas. Foi. Foi de 10 horas, né? Nossa. Foi mais. Foi de 10 horas. Uma foi... Foi. Foi duas em 18. Uma foi, deixa eu ver. A primeira frente foi de 8 horas. Foi. Foi. A outra foi de 2, foi de 10 horas. Foi. Aí, pô. Toma aqui. Pagou um dinheiro bom, né? Para fazer. Pagou. Agora, ultimamente, eu gastei 3 mil aqui. Gastou 3 mil. Para abrir. Caramba. Mas também, gente, ela ficou enorme. O lago é muito bom para peixe, hein? E a água? Vem a água... O rio? Vem do brejo mesmo. Vem do brejo mesmo. Aqui é o viacho. Sim, seu esposo mostrou para mim lá em cima. Uma fonte, né? Que veio lá de cima. Aí ali a gente fez ali um sangrador. Tem uma tela. Porque quando a água vem, muita gente vai por ali. E ali tem um cano que é água. Aí não passa a vir, irmão. Passa a ver que tem a tela, né? Tem uma tela ali. Se chover demais, não esborra, né? Esborra, não. É. Se esborrar, mais tem a grande. Tem gente sangredor e a tela. Eu estou vendo. Porque faz botar um pedacinho da tela para aqui. Hum. Aí não passa, né? Gostei. Aqui debaixo do pé de manga faz um banquinho com uma mesinha, ó. E essas... Vai catando os peixes, pôndo na churrasqueira ali assando. Olha essas mangas aqui. É uma manga... Não é, não? Essas mangas aqui. É uma manga desse tamanho. Eu tiro a manga com dois quilos, uma manga. É mesmo? É, não é. Dois quilos aqui. Ela é... Não tem pagu não. Ela é enxertada. Ela é manga rosa e toni. É? É. Enxertada. Acabou o mês passado a manga que tinha. Mas é desse tamanho. Tem uma lágrima ali, uma lágrima que ela tem ali. Esse tamanho, uma tá de... Não é o nome daquela lágrima, não é? Pocã. Pocã. É grande, não é? É grande. É... É duas por cinco. É três por cinco, né? Três por cinco, né? É. Aqui é a terra da laranja. Abacaxi, maracujá. Maracu aqui, a laraia? Hã? É só seca ali pra trás sair, pra você ficar, né? É. E você aqui embaixo? Dali pra cima fica o secado do gado, ó. Lá pra cima. Irmã, tem o gado? Pasto bom, viu? Você tem gado, velho? Tem ou não? Tem barato de gado lá, né, irmão? Hã? Barato, né? Eu não sei quanto que tá o gado, não. Meu irmão que sabe. Mas eu queria criar pelo menos uma vaquinha, né? É. E é isso. Gostei, viu? De verdade. Ainda tem mais cachorro. Cada cachorrão, hein? É, se eu for de tudo. Obrigado. Daqui uns dias vai ter umas tilapas gigantes aí, viu? É. Gente, olha. Arramei aqui. O tanque de peixe deles aqui é da hora. Muito, muito bom, gente. Olha a água com gravidade, olha. Água aqui não é problema, viu? Olha isso. O que eles fizeram aqui, ó. Um sangrador aqui, ó. Colocou tela para os peixes não fugirem, ó. Porque se der uma... Uma tempestade de água... Os peixes não passam para cá, ó. Tá vendo o que eles fizeram aqui, ó. Pago e embora para lá. Nossa, eu gostei muito daqui, gente. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria, viu? Eles estão pedindo 170 mil, gente. Os interessados aí, ó. Quem quiser aqui... É só entrar em contato com a Lucinha Rocha, viu, gente? Vocês vão aí. Eu vou deixar meu contato na descrição desse vídeo. É só vocês entrarem em contato comigo. Se vocês quiserem fechar aqui essa propriedade. E eu venho... E eu entro em contato com os donos aqui. Tá aqui, ó. Eu entro em contato com os donos, tá? Ou eu trago vocês até aqui para vocês conhecerem. Mas é da hora esse lago, gente. Meu Deus. Debaixo daquele pé de manga dá para você fazer um... É... Montar um amezinho, uns banquinhos ali. E curtir ali, gente. Final de semana comendo peixinho aqui, ó. Rapaz, é bom demais. Não vai, não? Aqui é onde eles falam falta de acabamento, ó. Porque é só o senhorzinho. Com a esposa dele aqui, gente. Então... É complicado, né? Porque eles dão conta disso daqui. É muita água. É fundo, viu? Ele falou que é bem fundo isso daqui. É muito grande, ó. O sangrador aqui embaixo, ó. Olha lá. Tá vendo? Vai embora a água por aí. A água bem clarinha. Aqui é assim, ó. Fica o tapão que tudo quer lugar. Tá, coqueiro. Não é problema. Quatrocentos pés de coqueiro. Quatrocentos pés. E ele tá plantando mais. Olha isso. Que coisa linda. Eu tô encantada com esse lago gigante. Ele é enorme, ó. Enorme, enorme, enorme. Pasto lá pra cima à vontade. Pra você criar seu gado. E ainda vai lá pro fundo, lá, ó. É bem enorme. E é isso, pessoal. É muito pé de coco, não é não? Olha. Limão. Tudo pra vender. Olha, pessoal. O limão aqui, ó. O limão taiti. Olha isso. Parece uma laranja, né, minha amiga? É. Olha isso. Ela vai levar pra feira. Ela já fez a catança, ó. Cada limão bonito, brilhante, ó. Olha o tamanho dessas laranjas. Que laranja é essa? Bahia? Bahia. Gente, é doce igual mel, ó. Ela vai levar tudo pra mim, ó. O limão também. Que legal, porque esse aqui é outro tipo de limão. Esse é o legítimo, é esse, né? Esse é outro tipo. É, esse é o limão legítimo. Como que é o nome dele, você sabe? É o cravo? É o cravo, né? É o cravo. E é? Cravo? Não. Esse é o legítimo, esse aqui. O limão cravo, gente. Eu nunca tinha visto falar. É pra curar desse limão. É mesmo? É. Esse é o cravo, ó. E esse tamanho de uma laranja é o tai chi, ó. Ó. Tá vendo, gente, ó? Tudo aqui. Ela já separou tudo aqui pra venda. O esposo dela também separou um monte de coco que tá lá fora. Vocês viram no começo do vídeo, ó lá. Eu tinha 300 cocos de semana. 300 cocos? Semana. Que benção, hein? A gente não vai ficar com ela, não pode, hein? É. 300 cocos por semana. Toda semana. Toda semana. E o rapaz vem aqui pegar pra levar? Vem. Ele vem aqui amanhã, amanhã cedinha de ver. Pegar ele, pega meu marido. Eu levo na feira. Eu levo na feira. É mesmo? Ela tem um banco lá. Ela tem um banco na feira. Ah, só tem um banco na feira? É. A sua feira é onde? Fica onde? Palmares. Em Palmares? Tá vendo, pessoal? Ela tem o banco dela na feira em Palmares. Vai lá levar as frutinhas dela pra vender tudo. Ela é o esposo. É. Toda semana. Tem que ser assim, né, minha amiga? Porque senão... Com o banco dela, eu queria achar a venda já. Quando eu vou vender, eu vou vender banco, eu vou vender tudo. Vender tudo. É. Com o banco pontinha, fica cheio, né? Seria... Não começa na rua logo. Não vai... A fome dela é muito bom. Não dá algum momento logo. É. O ponto é bom. E é bom. Aqui é dali. Olha que cachorro mais lindo. É... Eu vou vender até os cachorros desses. Até os cachorros ficam. Fica tudo. Porque não tem um... 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 Obrigada, viu? Obrigada, viu? Tá certo. Muito obrigado. Depois a gente vem aqui de novo. Vem, ó. Tá bom? As portas estão abertas, viu? Quando tá bom. Se vocês quiserem vir... Tá bom, meu amor. Ok. Vamos com Deus, viu? Amém. Fique com ele, viu? Boa noite pra vocês. Obrigada. Tá bom? É, tá bom. Foi um prazer conhecer vocês. Gostei muito. Muito obrigado. Também é um prazer muito grande. Também é um prazer muito grande. E a casa também pode vir. Viu? Tá bom. Deixa eu ir lá, viu? Vem, Valê. Depois nós chamamos ele, viu? Não tá certo, meu irmão. Valeu, meu irmãozinha. Obrigado, viu? Não tá certo, meu irmão. Obrigado você também, viu? Valeu, Valê. Qualquer coisa, estamos aí. Falou, Valê. Falou, meu irmão. Vamos lá, viu? Pois vai, meu filho. Pesadinha. Pesadinha, eu vou pegar ele mais tarde. Olha, pessoal. Um casal aqui. Muita gente boa, viu? Os donos dessa propriedade aqui. Nossa, gostei deles. Muita gente boa. Né, Luciano? É isso aí. E agora, gente, estamos indo embora. Agora a gente está indo lá no Luciano Rocha, Vida Simples no Campo. É isso aí. Olha aqui, está vendo? O moço já está embisacando aqui que ele vai levar para a feira para vender. Gente, eu tomei água desse coco. Pensa numa delícia. Para você ver aqui, estou levando até a caninha para matar um sossego. Para me comer lá, ué. Mas é muito bom, né? É doce demais. Gente, eu nunca tomei água de coco tão doce igual a isso. Muito, muito saboroso. Ali tem outra parcela, né? Olha, gente, dá aquela casinha para lá e outra parcela. Aqui é várias parcelas, viu? Vizinho tudo perto. Ali mora só o homem e a mulher também? Ali é o homem e a mulher e o casal de filhos. Hum... Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né, Luciano? É isso. Olha, pessoal, acabamos de sair aqui do sítio aqui, do casal. Esse moço aqui trouxe a gente aqui, o nosso guia. Né, moço? É. Para a gente ver o sítio. Vocês viram aí no começo, né? Que é um sítio muito bom. Né? A gente acabou de tomar água. A gente está levando até a caninha ali para comer, ó. Lá na mansão. Gente, muito, muito bom. Pensa numa água de coco maravilhosa. Muito saborosa mesmo. Nunca tomei água tão boa que nem essa daí, né, Luciano? É isso aí. Muito, muito boa mesmo. A gente está levando a sacola cheia aqui, ó. Aqui tem coco, tem laranja. Tem laranja, clavo. É, muito saborosa mesmo. E o sítio é esse daí que vocês estão vendo. É muito, muito bom. Então, gente, vou finalizar com vocês aqui agora. Só fartura. A gente agora está indo para o sítio do Luciano que a gente vai fazer umas coisas lá. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aí de terra é desse sítio. Ele é lindo. Eu amei. De verdade. Certo? Eles estão pedindo aqui 170 mil nesse sítio. Os interessados aí, ó. É só entrar em contato. Ó. É muito, é muita terra. E é isso daí, gente. Então, ó. Desejo para vocês uma noite e muita luz. Muita benção divina de Deus na vida de cada um de vocês. Certo? E é isso daí. Quem não é inscrito, gente, do canal e está chegando agora, se inscreva. Certo? Que eu, Alucinha Rocha, agradeço demais a cada um de vocês, tá bom? E é isso daí. Então, fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. O Luciano vai ali catar uns limões. Tem uns grandão ali, ó. Parece ser uma laranja. Olha ali, Luciano, cara bichão, ó. Olha que benção. Gente, olha isso. O tamanho de uma laranja. É um limão maravilhoso, bem lisinho, casquinha lisinha. A gente está pegando aqui, gente. O dono liberou, viu? Olha. Olha isso. Que perfeição. Eita, tem um gigante ali. Deixa eu pegar aquele ali. Olha isso, gente. Eu só tenho medo de cobra, né? Olha isso, gente. Olha. Ó. Que perfeição. Ele leva tudo para vender, gente. na feira de palmares. Olha. Eles têm banca lá. Banca, Rebeira. Rapaz, cada limão gigante, ó. Eu vou contar vocês, vocês estão. É muito. Olha que benção. Aquele cacho ali, ó. Vocês estão vendo que coisa linda. Olha isso. Olha isso. Está bem madura. bem madura. Isso aqui é pé enxertada. Que pé de limão abençoado de Deus. Que Deus o abençoe sempre. E que ele brote cada vez mais. Olha esse cacho. Olha, Luciana. Olha esse cacho, que lindo. Gente, gente. Olha o que apareceu aqui. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Gente, eu sempre quis criar porquinho. É bom, irmão. Ele achava que ele fica solto. Ele fica solto. Correu. O chiquelo dele é lá? É. É mesmo? Ai, gente. Deixa eu ir atrás dele porque eu achei ele tão lindo. Meu Deus. Que coisa mais bonita. Oi, irmão. Ih, que coisa mais bonitinha. Ai, que lindo. Olha que bonitinho, porquinho. Nossa, começou lindo. Meu Deus, o galeguinho. Cus, cus, cus. Olha, gente. Que lindo. Gente, olha o amor dos cachoinhos por mim. Cus, cacu. Cus, cacu, safado. Cadê, meu porquinho, bonitinho? Cus, 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 cus. Olha. Cus, 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 cus. São lindos. Pegou o resabê. Hã? Pegou o resabê. Pegou. Eu tô indo lá, viu? Fala com Deus, irmão. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu tô indo pra Maçã Sossego. Ui. Vamos pra Maçã Sossego. O Luciano quer me deixar. Eu fui atrás do porquinho. E é isso, gente. A região aqui é linda, ó. Linda, linda, linda. Meu Deus. Queria também morar. Não sinta assim. Olha lá, gente. Ele tá indo embora me largando. Então é isso, pessoal. Saindo daqui desse paraíso, seguindo em frente ali, vamos pra Chakra Luciano, Vida Simples do Campo. E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Mas aqui é lindo. Eu amei. É gostoso? É. Vamos lá, meu irmão.